O que é o Domingo Forte? O que vem se mantendo, apesar de retardatário, na frente dessa briga de Mansell e Amerson. É o Stefano Hansonville que vem pela quinta posição, à frente do Rob Gordon, que é o sexto. O Boeson se mantém em nono. Com essa briga aí também, Dede, o Paul Trace vai abrir uma diferença maior na liderança, vai ficar mais fácil essa vitória do Canadense Paul Trace. Pode ser, Thel, porque, na verdade, eles estão mantendo a mesma distância. Pode ser que com essa briga do Emerson partindo para cima do Mansell, o Mansell force o ritmo, eles tentem se aproximar do Paul Trace e que mantém uma distância de 23 segundos. E pelo nosso rádio aqui, com frequência com as equipes, como aconteceu em Portland, o Emerson acaba de pedir para o rádio silenciar porque ele quer concentração total. Temos 68 voltas, faltando 27 para o final. Tem muita emoção para você. Esse aí é o Scott Codier. Fim de prova para Scott Codier. A Indy também mexe com você. É emoção pura. Olha, teve alguém escapando ali. Me parece... Um carro... É o Mansell. O Mansell, hein? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar porque tem os dois carros da Neymar Haas. Me parece que os dois carros da Neymar Haas. Olha só, esse é o Mário Andretti. E o Emerson vai buscar a posição do Mansell. A preferência é do Emerson. O Emerson vai para cima. O Mansell tenta fechar a porta. Agora a preferência é do Mansell. Sensacional essa briga, hein? Olha, se for o Mansell que saiu ali, o Leão voltou mais que demais, hein? Se mantém em segundo lugar, o Mansell. Essa briga vale a segunda posição. E pode valer também o título, né? Porque o Mansell é o líder e o Emerson terceiro colocado. Se o Mansell ficar na frente do Emerson nessa prova, já vai ter uma liderança mais folgada. Porque o Emerson vem fazendo um campeonato de recuperação. Ele que teve problemas em três provas, venceu duas e está com um bom rendimento nas últimas quatro etapas da Fórmula Indy. O Mário Andretti é o quinto colocado. Vem logo atrás do Emerson. Mas isso é em termos de pista. Porque na classificação o Emerson é terceiro e o Mário Andretti é o quinto. Realmente é que tiveram algum problema no final da reta que a gente não pôs para explicar exatamente. Foi o Mário Andretti saindo com os pits que atrapalhou, o Mansell que perdeu. Mas eles viraram essa volta três segundos e meio pior. E eu chamo a atenção para a classificação do Stefanio Hansel, que acaba de passar para o quarto lugar. Ele que já teve uma parada de stop and go no boxe e conseguiu se recuperar muito bem. E está na posição que ele havia largado na corrida. O Raul Boesel se mantém em nono. Ele que é o vice-líder do campeonato. Rede Manchete na Fórmula Indy. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto